Um filho de Pêba que tem fé, nós temos fé, um filho de Pêba que tem luz, nós temos luz, vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre vem. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá e seja com todos vocês. Sou o Palha das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, dia 24 de agosto, dia que nós saudamos nosso pai Oxumaré. Mas antes de nós falarmos, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, agradecendo a cada pessoa que tem chegado. Nosso canal tem crescido muito, chegamos à marca de 40 mil. Então muito obrigado, gratidão a todos vocês, fiquem ligados que essa semana nós vamos ter muita coisa aqui no canal. Hoje falamos de nosso pai Oxumaré, festejado no dia 24 de agosto, mas na verdade na Umbanda a gente cultua mais no dia 26 ou no dia 25 de agosto. Isso acontece muito porque dia 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu. São Bartolomeu, que foi um dos apóstolos de Jesus, foi um homem de confiança de Jesus e ele é o sincretismo de Oxumaré, que é festejado pela igreja dia 24. Como você sabe, a gente já falou aqui na pílula de Omulu, na pílula de São Roque, onde nós falamos que normalmente o santo era festejado num dia e a Umbanda e o Candomblé festejavam no dia seguinte, porque eram proibidos de fazer os seus festejos nos dias santos. E isso também acontece com Oxumaré. Eu não vou me alongar na história de São Bartolomeu, porque antes, talvez o ano que vem, mas esse ano, festejando nesse dia 24, vamos principalmente falar um pouquinho sobre Oxumaré na Umbanda. Nós já fizemos um doutrinando explicando a origem de Oxumaré, o que ele representa, da onde ele vem da África, e fica o convite do nosso doutrinando que eu vou deixar aqui no card. Mas principalmente, hoje nós vamos falar da sua doutrina na Umbanda. Oxumaré na Umbanda não é uma invenção, não vem de agora. Muita gente fala, ah, Oxumaré agora está sendo cultuado na Umbanda. Oxumaré já é cultuado na Umbanda há muito tempo, principalmente nas casas de culto cruzado, ou culto traçado, ou da um próprio Umbanda, ou Molocô. Sempre festejou Oxumaré, sempre no final de agosto. Oxumaré é o irmão de Obaluaê, o irmão belo, enquanto Nanã escondia um filho com palha, o outro ela sempre mostrava para todos, então Oxumaré representa esta beleza. Essa questão de contraponto em África, que também vai ser trazida na Umbanda, enquanto o Obaluaê vai representar sempre a destruição das formas, aquilo que está se acabando, aquilo que está se findando, Oxumaré é o senhor daquilo que está começando, daquilo que está recomeçando. Oxumaré é o grande pai dessa reconstrução. Mas na Umbanda, lá atrás, ele vai ser principalmente conectado à linha de Oxum. Muitos vão ter Oxum e Oxumaré próximos, enquanto até mesmo na gira de Oxum, Oxumaré se manifestava. Isso vai acontecer principalmente porque algumas pessoas vão dizer, principalmente lá na Umbanda, lá atrás, que Oxumaré também é uma Iabá. Então não é difícil que nós encontremos textos e alguns fundamentos dizendo que Oxumaré é um orixá feminino. Hoje na Umbanda, muita gente fala que ele é um orixá metá-metá, metade masculino, metade feminino. Isso é uma coisa brasileira, isso é uma coisa que vem destes cultos, porque lá em África, Oxumaré é só masculino, Oxumaré não tem nada a ver com Iabá, não tem nada a ver da sua polaridade, é sempre masculino. Porém, aqui no Brasil, ele vai ganhar esta fama, ou vamos dizer assim, ele vai ganhar este patronato. Oxumaré, que não é só o senhor das cobras, que não é só o senhor do recomeço, ele é o senhor do arco-íris. Oxumaré é festejado, principalmente em África, nos momentos difíceis. Então, quando chove muito, quando está tendo alagamentos, Oxumaré é invocado para cessar a chuva, para estancar a chuva. O arco-íris estanca a chuva, é essa que é a grande frase, a grande palavra de encantamento para Oxumaré. E isso da Umbanda também vai ser enraizado. Sempre quando nós temos uma situação muito crítica, uma situação muito difícil, nós pedimos para o nosso pai Oxumaré tirar os embaraços, desembaraçar a nossa vida, de encantar ou estancar os problemas, curar, vamos dizer assim, ele também é um orixá ligado à cura, é um orixá também que carrega cabaças, também é um orixá ligado à prosperidade, também é um orixá ligado à riqueza, mas não só à material. Falando em riqueza material, quando nós falamos aqui que Oxum é a senhora da riqueza, que Oxum é a senhora da prosperidade, isso na África é um patronato ligado ao Oxumaré. Isso não é tão ligado ao Oxum. É muito legal nós falarmos isso, porque as guias de Oxumaré são de Búzios, e o Búzios nas regiões africanas, principalmente naquela época, era a moeda. Então seria a mesma coisa como se nós tivéssemos um orixá, ou uma divindade carregando um colar com notas de dinheiro, ou um colar com moedas, para vocês verem a importância e a questão da riqueza material ligada ao Oxumaré. Dentro da Umbanda, ele vai ser cultuado como esse senhor do recomeço, como esse senhor da reconstrução, como esse senhor que tira os embaraços e é aquele que nós pedimos para as coisas que tem que recomeçar. Ele é o senhor da renovação. Essa é a grande palavra para Oxumaré. Então, neste momento de pandemia, onde nós pedimos que o Baluaê afaste logo a doença, pedimos que Oxumaré recomece, retransforme, renove a nossa fé e a nossa nova realidade. E isso é um patronato de nosso pai Oxumaré. Outra coisa também legal de nós falarmos de nosso pai Oxumaré é que dentro da Umbanda Sagrada, ele vai ser o orixá que faz polaridade com Oxum de novo. Então, veja que, mais uma vez, Oxum entra nessa polaridade, sendo Oxumaré o senhor do amor. Aqui no nosso canal, nós não tratamos tanto de Umbanda Sagrada, como também não tratamos de Umbanda Molucó, como não tratamos de Umbanda Esotérica, tratamos de Umbanda como um geral. Então, na Umbanda como um geral, Oxumaré é este pai da riqueza, é este pai daquilo que nós queremos algo novo, é o senhor da renovação. Hoje, que é dia 24, eu fico com o convite. Vocês sabem que aqui no canal a gente sempre ensina uma oferenda bem rapidinha e bem simples. E nós temos uma oferenda super simples para nosso pai Oxumaré. Oxumaré tem o governo de tudo aquilo que nasce igual serpente. O que que nasce igual serpente? As trepadeiras. Então, os cipós, as trepadeiras, as árvores que nascem serpenteando, o chuchu, por exemplo, de Oxumaré, e o maracujá. O maracujá também nasce serpenteando. Então, uma das oferendas para Oxumaré que você pode fazer, sempre número 4, tá? Apesar que aqui nós vamos fazer com 1, mas você pode fazer com 4. 4 maracujás ou 4 ovos cozidos, porque Oxumaré também recebe ovos como oferenda. Mas a oferenda simples que eu vou ensinar é um maracujá, você corta a tampa dele, uma vela branca do lado, e oferece para Oxumaré este maracujá do seu coração. Um maracujá só. Peça que Oxumaré renove, peça que Oxumaré te abençoe, e melhor ainda, depois que acabar a vela, depois de 3 horas, uma vela palito, pegue aquela polpa do maracujá, mistura com água, e toma um banho do pescoço para baixo, e se conecte e peça que Oxumaré renove a sua vida, que renove a vida do nosso planeta. Agora, se você quiser saber mais sobre o nosso pai Oxumaré, e sobre tantos e tantas outras coisas aqui no canal, procure um terreiro. Um abraço, saravá, e até mais. Arroba Boa Oxumaré Nos temos fé Um filho de feba que tem luz Nós temos luz Um filho de feba que tem luz Nós temos fé Um filho de feba que tem luz Nós temos luz Tchau, tchau.